Já doeu, mas hoje não dói mais Tanto fiz, e agora tanto faz O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta, e o meu coração desfusou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a dizer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Se tem de dizer, mas eu já superi você O nosso amor calejou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta, e o meu coração desfusou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a dizer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Se tem de dizer, mas eu já superi você Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Se tem de dizer, mas eu já superi você Um dia já doeu Mas hoje não vai mais Rapaz, essa aqui até quem não tá sofrendo dá vontade de sofrer